Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja comentando, curtindo esse conteúdo e compartilhando com as pessoas do seu convívio. Lembrando que estamos aí com o congresso online de doenças quânticas e curas naturais com temas simplesmente extraordinários com o potencial de mudar a sua vida. É só você se inscrever aí na tela do vídeo ou na descrição. Compartilhe com as pessoas do seu convívio, porque esse congresso, quem participa, sai dele transformado. Mas vamos para a Sacada de hoje. Veja bem. Suas ações produzem memórias que ativam seus desejos, que guiam suas novas ações. As suas ações são como sementes germinadas no solo da vida. Qualifique-as para que os seus desejos te impulsionem sempre a ter ações cada vez melhores. Lapide-se. Então veja bem, gente, o nosso cérebro é realmente uma máquina poderosa. Tudo que você está vivendo nesse momento, ou que você já viveu no passado, desde quando você estava lá no útero da sua mãe, está registrado. Nas sequências das células nervosas, chamadas redes neurais. São essas memórias que fazem com que a gente recorde de tudo que a gente viveu, de bom ou de ruim. E é exatamente assim que o cérebro vai criando as condições químicas e eletromagnéticas, a partir desse estado vibracional criado pelas memórias que são guardadas, para que a gente se manifeste no dia a dia, de maneira a evoluir sempre. Então como é que nós vamos escolher evoluir sempre? Nós vamos escolher evoluir sempre a partir de ações cada vez melhores. Errar é humano. O importante é que quando você erra, você não fique ali se culpando, se punindo, se martirizando, se vitimizando. Você aprenda com o seu erro. Porque na verdade, cada ação é uma semente que você está plantando ali, que vai germinar e vai criar exatamente, vai ativar essas novas redes neurais. À medida que você aprimora as suas ações no mundo, a partir do momento que você aprimora a sua capacidade de fazer melhores escolhas, que é exatamente a partir dessa estrutura que você está criando internamente, você está convidando o seu corpo, sua mente é um novo estado, um estado de ser, que é exatamente treinar, ou seja, usar a mente de maneira mais inteligente, mais sábia, ou seja, vigiar os seus pensamentos para não estar se intoxicando com seus próprios pensamentos e agindo de uma forma saudável para você e para o mundo, gerando benefícios para o mundo, para as outras pessoas. E com isso você está criando as condições para que você seja uma pessoa cada dia melhor. Então esse é o processo de lapidação. A gente vai agindo, vai aprendendo, aprende com os erros, aprende com os outros, aprende em função das nossas experiências, das escolhas que a gente está fazendo e a gente tem esse processo de aprimoramento. São cimentos que a gente está jogando no solo e à medida que esse solo que a gente aprende a regar o solo cada dia de maneira mais inteligente, mais sábia, a gente vai criando as melhores condições para que a nossa vida seja cada vez melhor e mais saudável. Eu recomendo que você assista as entrevistas que eu fiz no congresso online de doenças crônicas e curas naturais que isso vão te dar também uma pista clara como você pode cuidar melhor de si, como você pode ser prevenido das doenças e como você pode superar as doenças de forma natural sem precisar estar se intoxicando com os medicamentos químicos. Ok? Se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua curtida e compartilha essa sacada para que mais pessoas possam acessar a esse conteúdo. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal para que você possa estar participando conosco dessa jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.